Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Aciona também o sininho porque senão você não recebe a notificação, tá certo? Gente, hoje eu vim aqui com um vídeo de recebidos e assim, além de ser um vídeo de recebidos, a gente vai também já falar o que vamos fazer, vocês vão... Não vou falar agora no começo do vídeo, mas fiquem aqui até o final porque a gente vai, né, fazer uma coisa bem bacana aqui e vocês vão interagir comigo. Bom, gente, eu recebi essa caixa lá da Rosa Tecidos e Aviamentos, né? Pra quem me acompanha já conhece, ela tem loja física que fica em Cosmópolis, inclusive vamos ter uma reinauguração da loja em breve. Assim que tiver a data definida, eu venho aqui falar pra vocês. E ela também vende pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram. E outra coisa, gente, uma coisa bacana aí pra ressaltar pra vocês. Eu vou deixar aqui, passando na tela, o número do WhatsApp dela. Anotem. Por quê? Gente, começou ontem, hoje é terça, começou ontem, ela já começou a liberar um monte de promoção exclusiva no WhatsApp. Então, pega o WhatsApp, pega esse número que tá postando aqui na tela, salva no seu celular e dá uma olhadinha lá no status dela. E no dia, aqui na sexta-feira da Black Friday, ela vai soltar várias promoções exclusivas pelo WhatsApp, tá? E não é só isso. Quem segue ela no WhatsApp sabe que ela tá sempre colocando, o ano inteiro ela coloca as promoções exclusivas lá no WhatsApp. Então, vale a pena você salvar o contato dela pra você sempre dar uma olhadinha aí. No final de semana, ela posta alguma promoção diferente. Então, vale a pena anotar aí o WhatsApp dela, tá? E assim, o que vocês mais gostam, que eu sempre venho mostrar aqui pra vocês, que ela tá sempre me enviando, são as caixas de retalho, né? Que é um combo de... Gente, não é retalho, tá? É um combo de renda. E tudo renda top, gente. Então, vem... Neste combo aqui, vem cinco cortes de renda de um metro e meio cada. E não é renda... É gripeer. Vocês vão ver aqui que eu vou mostrar pra vocês. Então, nessa caixinha aqui, ela vai liberar... Já tá à venda, tá? E, gente, vale super a pena. Entra pra vocês verem o preço que tá essa caixinha. É o combo de renda. E olha isso, gente. Olha as rendas que ela envia. Olha isso, meu gente. É muita coisa linda. Então, olha. Cinco cortes de renda, tá vendo? Ó. Cinco cortes de renda, gente. Vocês têm noção disso? De um metro e meio cada. Entra aqui no link que eu vou deixar aqui embaixo no box de informação pra você ver o preço que tá. Isso daqui vocês vão ficar chocada. Eu vou mostrar pra vocês uma por uma de pertinho. Porque assim vocês também conseguem ter uma noção do tipo de renda. E, gente, já aproveita a compra já que dá tempo de fazer projeto aí pra final do ano, tá? Inclusive, esse daqui eu queria já fazer alguma coisa pro Natal. E esse daqui... Gente, olha esse aqui pro Ano Novo. Eu vou mostrar, então, de pertinho aqui pra vocês. Outra coisa, gente. Pra quem quiser comprar pela internet, fiquem tranquilas. Porque chega super rapidinho. Vem tudo muito bem embalado. Eu que já abri a renda aqui, ó. Já abri todas de curiosa. Mas vem super bem embaladinho. Vem na caixa certinho, bonitinho. Então, fiquem despreocupados com isso, tá? Então, eu coloquei aqui só pra vocês terem uma ideia. Dá até pra fazer composê, tá? Olha só. Essas duas dá pra fazer um projeto junto. A preta também dá. A vermelha com essas daqui também fica bonito. Então, dá pra usar junto pra quem quiser. Agora, eu vou mostrar uma a uma de pertinho pra vocês. Gente, olha essa vermelha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa daqui. Se você quiser cortar aqui, olha, no barrado aqui, ó. Você pode tirar essa parte aqui e usar este barrado dela, tá vendo? Opa, não tá focando, né? Aqui, ó. Tá vendo? Se você quiser tirar essa parte aqui, você pode cortar isso daqui. E fazer isso daqui como barrado. Ela é um gripeer, olha, que coisa mais linda, mais rica, gente. Olha isso, ó. Então, aqui nas beiradas, ela tem dos dois lados esse barrado aqui. Se você quiser aproveitar assim, dá pra usar. E também dá pra você cortar aqui bem rentinho aqui, ó. Tirar essa parte aqui. E aí, ele fica com esses bicos arredondados. Olha que graça. Então, essa daqui é a vermelha. Ela tem um pouquinho de elastano, muito pouco, tá, gente? E eu vou pedir sugestões pra vocês do que vocês querem que eu faça com essas rendas. Então, as cinco rendas, eu vou aceitar sugestões. Pode deixar aqui embaixo, falando o que vocês querem. Aqui não dá pra deixar foto. Então, se você quiser me mandar uma foto de alguma coisa específica, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail, tá bom? Eu vou ficar aguardando sugestões de vocês. Então, essa é a primeira renda. E detalhe, tá, gente? Eu não sei se vocês... Olha aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem um leve brilho no meio das flores? Gente, maravilhosa essa renda. Todas, né? Todas elas. Vamos, então, pra segunda. Isso daqui, acho que... Gente, eu fiquei chocada a hora que eu abri a caixa e vi isso daqui. Olha... 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 Olha essa renda bordada. Ela é toda bordada. Olha isso, gente. Olha que maravilhosa essa renda. Gente, é sério. E ela fica com, ó... Esses negocinhos meio que penduradinhos. Ela é a coisa mais maravilhosa. Fazer um projeto agora pro ano novo. Deixa eu ver se tem elastano. Pouquinho elastano também, tá, gente? Ó. Tem pouca coisa de elastano, mas tem. Também aceitando sugestões aí do que vocês querem que eu faça. Dá pra fazer uns projetos bem bacana. Então, se você quiser me mandar foto, como eu disse, pode ser pelo Instagram ou pelo e-mail, né? Que aqui embaixo não dá pra deixar foto. A segunda, a terceira, aliás, é esta preta. Deixa eu ver aqui. Olha só. Deixa eu mostrar aqui o barrado, né? Que o pessoal gosta de um barrado, ó. Tá vendo? Dá pra aproveitar o barrado também. Você pode cortar aqui, olha. Ou pode usar assim, se você quiser. Mas tem gente que corta aqui bem certinho aqui, ó. E deixa arredondado. Fica bem bacana. E ela é preta com o fundo prata. Se vocês conseguem... Ó. Olha o brilho. Ela é maravilhosa. Deixa eu ver se ela tem elastano. Não. Essa daqui... Olha. Hum. Eu diria que nem tem, viu, gente? Não tem elastano, não. Ela até dá uma leve esticadinha, mas muito pouco. Não dá nem pra considerar que tem elastano. A próxima... Eu... Essa daqui, pra mim... Eu acho que ela é igualzinha a vermelha. Só que ela é um verde. Gente, maravilhoso esse verde também. Também dá pra fazer projeto bem bacana pro Natal. Então, ela é... Realmente, ela é igual a vermelha, olha. Até o barrado dela aqui, ó. Que eu mostrei lá pra vocês que dá pra cortar, tá vendo? E aproveitar e fazer arredondado com bico. Ou pode usar assim. E ela é verde e ela também tem um leve brilho. Todas elas têm um brilho, tá vendo? Olha. E é gripeur, tá vendo, gente? Então, essa daqui também tem um pouquinho de elastano, igual a vermelha. É igualzinha a vermelha, só muda a cor. E essa daqui também é um verde com prata. Essa daqui é igual a preta, só que é num verde. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Ela é igualzinha a preta. Ó, também, tá vendo? Barrado que dá pra aproveitar. E olha, ela é verde com... Olha, gente, vocês conseguem... Aqui vocês estão conseguindo ver bem o brilho. Olha essa renda. Gente, não tem nem o que falar, né? Olha isso, meu povo. Sério mesmo. Eu já queria fazer já vários vestidos. Mas como vocês reclamam que eu nunca faço o que vocês pedem, principalmente vestidos, assim, mais de festa. Gente, é só deixar aqui embaixo pra mim falando e me enviar fotinhos. Bom, gente, então tá aqui os tecidos, os cortes. É um combo, então. É o combo de renda esse. Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação. Pra quem quiser estar adquirindo já direto o combo. Já anotem aí o WhatsApp pra vocês receberem as promoções. E lembrando que as promoções começaram ontem, tá? Então já corre pro site pra aproveitar. E fiquem ligadinhas, porque na sexta-feira, no dia da Black Friday, vão soltar várias promoções exclusivas, que vai valer super a pena. Então fiquem ligadinhas. Eu vou deixar todos os links da Rosa Tecidos e Aviamentos aqui embaixo no bloco de informação. E aí você segue ela nas redes sociais aí, pra vocês ficarem antenadas aí nas promoções, gente. Porque tá valendo super a pena. Este combo aqui, sério, gente, tá valendo muito a pena. Quem trabalha com tecido sabe o preço de um gripeer. Então, gente, o que falar desse combo, né? Então, é isso, pessoal. Eu espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente já vai estar confeccionando uma dessas peças aqui.